Nos últimos três anos, o Hospital Rafael Fernandes registrou crescimento em novos casos de pacientes com HIV AIDS. Os homens representam maioria entre os pacientes. Vamos conhecer o Serviço de Assistência Especializada, localizado no Hospital Rafael Fernandes. Este é o setor onde as pessoas com HIV ou AIDS são cuidadas por uma equipe multiprofissional. Entramos agora na farmácia do ambulatorial. O SUS apresenta medicamentos sofisticados para usuários que precisam realizar o tratamento. No entanto, os números mostram crescimento em relação aos novos casos, especialmente os do HIV. A gente faz sempre um levantamento aqui no Hospital Rafael Fernandes com relação ao quantitativo de pessoas que vêm para a gente. Inclusive casos novos, a gente faz sempre análise desse perfil dos usuários que chegam para a gente. E anualmente a gente tem percebido sim o crescimento do quantitativo de casos novos para a gente. E houve apenas um decréscimozinho na época da pandemia, mas ao longo dos anos a gente foi percebendo que tem sim o aumento gradativo de novos casos. De acordo com dados do Hospital Rafael Fernandes, em 2020 surgiram 72 novos casos de HIV e AIDS em Mossoró. Em 2021, o número subiu para 144. Mais tarde, em 2022, foi registrada queda em comparação ao ano anterior, com 125 novos casos. Já em 2023, a escala voltou a subir, alcançando 160 novas pessoas. No Rafael Fernandes, 1.722 pacientes com HIV e AIDS recebem atendimento. A unidade hospitalar também oferece os atendimentos de profilaxia pós e pré-exposição. A PEP diferencia pelo momento da exposição. A PEP é depois que eu me expus. Profissionais de saúde que acabam se cortando com alguma agulha de algum paciente contaminado. E também pessoas que tiveram algum tipo de exposição sexual. Exposição sexual consentida. Que aí a gente atende esse tipo de perfil. Pessoas que fizeram relações sexuales sem preservativo. E com pessoas com sorologias desconhecidas. A gente não sabe se esse parceiro sexual tem ou não HIV. Então, eles buscam o serviço em até 72 horas. É importante frisar isso. Que essa PEP, essa medida de profilaxia, ela é possível. Ela é garantida até 72 horas do momento da exposição. E a PREP, não. A PREP não. A PREP é antes de eu me expor. Então, são pessoas profissionais do sexo. Por exemplo, homens que fazem sexo com outros homens. Pessoas que são sorodiferentes. Por exemplo, alguém tem HIV e a sua parceira não tem HIV. Então, essa pessoa que não tem HIV, que convive com pessoas com HIV. Ela é, sim, uma candidata para a PEP. Então, além de pessoas vivendo com HIV, a gente também atende esse público de PEP e PREP. Outro ponto importante é que o usuário tem direito a todos os exames laboratoriais. E tudo é feito no próprio hospital. Que atende Mossoró e municípios vizinhos. Nós realizamos aqui carga viral para os pacientes, nossos pacientes. Tanto carga viral das hepatites B e C, como do HIV. Na faixa de uns 200, 210. Dá uma variação de 180, 220 cargas virais. Por quê? Eles precisam realizar esses exames de 3 em 3 meses. Para poder receber a medicação. Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que pelo menos 1 milhão de pessoas no Brasil vivem com o HIV. Desse total, 650 mil são do sexo masculino e 350 mil do sexo feminino. A meta do Ministério é fazer com que o vírus não evolua para a doença. Isso porque HIV é diferente de AIDS. Tem pessoas aqui que vivem com HIV há 30 anos e você não tem aquela configuração de paciente com AIDS. A pessoa pode conviver, sim, com HIV normalmente, talvez sobre novamente. Isso se caracteriza com pessoas que são portadoras de HIV. Caso contrário, a pessoa não faça o tratamento ou não seja diagnosticada recentemente e acabe não fazendo, obviamente, o tratamento. Ela vai desenvolver a AIDS, que é a Síndrome da Imuna Deficiência Adquirida. E aí sim, a gente tem aquele paciente emagrecido, com outros tipos de características, com outras doenças oportunistas. Porque esse é o problema do vírus HIV. O vírus HIV mata as células de defesa. Então, se eu não tenho defesa, se eu não tenho células de defesa, eu não tenho como combater uma tuberculose, ou algum outro vírus, ou algum outro tipo de bactérias. Aí sim se instala, aí sim diz que o paciente está com AIDS. Vale lembrar que o preservativo é o método mais conhecido e acessível para se prevenir da infecção por HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.